E foi durante a 25ª Bienal do Livro de São Paulo, com um painel lotado, que aconteceu o lançamento do livro Mônica e o Menino Maluquinho na Montanha Mágica. O livro foi escrito pelo Manuel Filho e conta a história de duas turmas, a do Menino Maluquinho, criado pelo Ziraldo, e a turma da Mônica, criado pelo Maurício de Souza. Os dois grupos, na verdade, o Menino Maluquinho e a Mônica, eles devoram barras e barras de chocolate, até que eles encontram um bilhete dourado, que vai levar eles para uma aventura, para conhecer uma montanha mágica. E aí, tanto o Menino Maluquinho quanto a Mônica, eles escolhem alguns amigos para participar dessa aventura com eles. É bem interessante porque no livro, o Menino Maluquinho e a Mônica são engolidos pela montanha, e cada um vive a sua própria aventura. Fora a aventura dos dois, também os amigos que foram com eles estão vivendo outras aventuras. Esse livro é bem legal porque ele fala bastante sobre a questão da amizade. O livro traz várias referências. Como eu disse aqui no começo do vídeo, sobre os bilhetes dourados, traz a referência da fantástica fábrica de chocolate. O livro também mostra algumas referências, como Tom Sawyer, Emília, Luluzinha e até mesmo Alice. E eu tive a grande honra de conhecer o Ziraldo na Bienal do Livro, e eu perguntei como foi realizar esse projeto com o Maurício de Souza. Confere aí! Deixa eu só fazer uma pergunta para o senhor, como que foi fazer o projeto de uma vez que o senhor? Foi uma pergunta que eu fiz, mas foi ótimo! Foi maravilhoso! Bom! É! Essa é a questão que está surgindo, muito bem! Como é que foi fazer o projeto de uma vez que o senhor? A primeira coisa foi... Cacete! 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 Que incrível! Que incrível! Foi muito bom! Porque eu estava longe! Ontem ela não conseguiu vir, porque aquele estava abarrotado, Cacete! Muita gente tem que ver! Muita gente tem que ver! Cacete! Tem que passar a hora! Tem tanta gente, um por causa de luta, que era repleta! É! O que é que é isso? Tem que ver! É! Abertura do Papo do Mundo! São dois escritores que eu não toque! Ninguém olhava! Ninguém ia me lidar! Legal! É um prazer conhecer! Posso tirar uma conta só? Pode! Vamos lá! Quando eu era pequena, eu tinha o costume de ler O Menino Maluquinho e A Turma da Mônica. E foi incrível poder ver esses dois personagens juntos num livro. Além disso, tanto A Turma da Mônica quanto O Menino Maluquinho, esses dois universos, eles incentivam as crianças a ler. E isso é maravilhoso! Eu não gosto de colocar uma faixa etária em livros porque eu acredito que vai muito da fluência leitora da criança. É claro que existem alguns livros que possuem uma sugestão de idade, mas eu acredito que vale muito mais o quanto a criança ler. Esse livro eu indicaria pro pessoal do Fundamental 1, porque ele é um livro de 80 páginas que possui bastante texto. Então, pra criança pode ficar um pouquinho cansativo, mas nada impede de você ler essa história para os seus pequenos. O livro Mônica e o Menino Maluquinho na Montanha Mágica foi lançado pela editora Melhoramentos e eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo onde você pode comprá-lo. Qual livro do Ziraldo e do Maurício de Souza você gostaria de ver aqui no nosso canal? Deixe nos comentários! E lembre-se de curtir esse vídeo, compartilhar, de se inscrever no nosso canal e de clicar no sininho para receber todas as nossas notificações. Um beijo e até o próximo vídeo! Música 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 Música